O parlamentar do PTP quer entrever no processo de urgência. Até a palavra, Sr. Deputado de Jamarão. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Recentemente, o economista, o conceituado economista João Abel de Freitas, ele, numa entrevista que deu ao Diário de Notícias do Funchal, dizia que a região autónoma da Madeira só consegue gerar receitas para 50% da sua despesa. E que, na realidade, a dívida da Madeira é impagável porque a Madeira não gera receitas na sua economia, nos impostos, para fazer face a metade, se não só a metade das suas despesas, com o Estado Social. Nós aqui, perante esta situação, achamos que a Câmara Municipal do Funchal deu um exemplo muito positivo aqui ao Governo da região, que foi no sentido de não renovar a concessão dos paraquímetros à empresa Henriques. Isto porquê? Porque a Câmara precisa de receitas, e é com essas receitas que estavam concessionadas a um privado que a Câmara vai obter meios para ajudar os munícipes e para fazer trabalho social. Por exemplo, nós temos aqui o caso da empresa de eletricidade da Madeira, que é uma empresa que gera milhões e milhões de lucros. e que aqui, nesta proposta do Partido Socialista, o Partido Socialista pretende acompanhar a privatização total desta empresa. Ora, como é que nós vamos endereitar as finanças públicas em defender o Estado Social, se nós vamos privatizar aquilo que dá lucro? Sabemos que até a empresa de eletricidade da Madeira compra toda a eletricidade eólica produzida no canissal, gasta milhões e milhões com a compra dessa energia, e essa energia não é necessária, porque nós temos falado com os técnicos da empresa de eletricidade da Madeira que dizem que os geradores da Vitória nunca param, e não necessitam daquela energia. Aquela energia comprada para encher os bolsos dos tubarões do PPD-PSD. Portanto, tem que haver a nacionalização desses serviços que dão lucro para manter o Estado Social, para o bem-estar dos madeirenses e dos porto-santenses. Muito obrigado.